Música Já o candidato ao governo pela coligação por um acre melhor, Márcio Bittar do PSDB, chegou à escola Renascer, localizada no bairro Aviário, por volta das 9h15 da manhã. Bittar chegou acompanhado da esposa. Após o voto, o candidato também conversou com os jornalistas. Vejam. Bem, acaba de chegar o candidato pelo PSDB ao governo do estado do Acre, Márcio Bittar, da coligação Aliança por um Acre Melhor. Ele vota aqui na rua do Aviário, no bairro Aviário, colégio Renascer, na sessão 194. O candidato chega acompanhado da esposa e de assessores do seu partido. Ele chegou por volta das 9h15 da manhã e se dirige agora para a sua sessão eleitoral para realizar o seu voto. Vamos acompanhar então o candidato. O candidato não utilizou a fila. E segue agora para a mesa, para poder realizar o seu procedimento para poder fazer a sua votação. Deixa eu aumentar o candidato. Confere ali a documentação. Junto aos mesários. E agora vai tentar fazer ali o seu reconhecimento biométrico. Tentou pela primeira vez, não conseguiu. Mais uma vez. Agora o candidato está habilitado, vai para a cabina de votação, realizar o seu voto. O candidato acaba de realizar o seu voto. A cena ali para os jornalistas. Faz sinal de vitória. Tenho a sensação de que o Brasil hoje faz um reencontro, fará um reencontro com a democracia e com a liberdade. O Brasil e o Acre hoje, se Deus quiser, vão dormir livres da política do medo. Eu, na juventude, lutei com milhares de pessoas pela reabertura democrática, pelo direito à democracia. O grupo que governa o Brasil e o Acre hoje, o fazem na base do medo. E isso chegou a hora de acabar. O Acre hoje vai dormir livre e em paz. O Acre hoje vai ser um reencontro com a democracia e com a liberdade. O Acre hoje vai ser um reencontro com a democracia e com a liberdade. O Acre hoje vai ser um reencontro com a democracia e com a liberdade. O Acre hoje vai ser um reencontro com a democracia e com a liberdade. O Acre hoje vai ser um reencontro com a democracia e com a liberdade. O Acre hoje vai ser um reencontro com a democracia e com a liberdade. A CIDADE NO BRASIL